Olá pessoal, estamos aqui novamente e hoje nós trazemos a nossa segunda etapa do plano de carreira. Nós vamos falar sobre objetivos de carreira. Pois bem, muitas vezes você tem aquela sensação de estagnação, né? Ou que não está tendo nenhum progresso na sua carreira. É porque faltam os objetivos claros. E hoje eu trago para vocês uma ferramenta chamada SMART, né? No qual a gente vai conseguir ter um entendimento daquilo que precisa ser definido para que você tenha claro para onde você quer ir e aonde você quer chegar. Então vamos lá. Entendendo aqui, né? O primeiro passo, né? Da nossa técnica SMART é o S de Specific, né? Então o que nós queremos dizer com isso, né? Que o nosso objetivo, ele precisa ser claro e específico, né? Evitando aí qualquer ambiguidade. Por quê? Porque isso vai facilitar o nosso foco e a nossa direção. Quero um exemplo? Em vez de você falar assim, ó, ah, eu quero melhorar minhas habilidades. Vocês concordam que isso é muito vago, isso é muito amplo e que existem habilidades em várias áreas distintas? Você precisa ser mais específico, né? Então vamos lá, né? Eu quero aprender a fotografar profissionalmente para que eu possa atuar nessa nova área de trabalho. Então isso sim é um objetivo muito específico. Você vai desenvolver, né? Novos conhecimentos, novas técnicas em fotografia para uma atuação dentro dessa profissão. Quando nós avançamos para o M do SMART, nós estamos falando, né? Dos nossos objetivos serem mensuráveis. Então o que eu quero dizer com isso? É importante a gente conseguir medir o progresso, né? Do nosso avanço. Então isso vai ajudar a manter, né? A nossa motivação e reconhecer se a gente está dentro, né? Ou fora do objetivo. Se precisar, né? Você readequar a sua rota, você vai enxergar, né? Que você estava saindo ali fora. Por exemplo, nós podemos falar, eu quero me formar no curso de consultoria de imagem nos próximos seis meses para que eu esteja preparado para essa nova profissão. Então quer dizer, você especificou, né? Você mensurou o tempo no qual você tem que atingir esse objetivo de ter uma formação completa numa nova área de atuação. Quando a gente avança para o A do nosso SMART, nós estamos falando de um objetivo alcançável, né? Então esse objetivo, ele precisa ser realista, ele precisa ser possível de ser atingido. Partindo agora para um exemplo prático, né? Eu posso falar, ah, eu estou fazendo o curso de marketing digital, né? E eu quero nos próximos seis meses conquistar um estágio nessa área. Isso é alcançável? Isso é possível? Isso é realista? Sim, né? Então a partir do momento que você está atuando, né? No desenvolvimento de uma nova formação, né? O mercado abre portas para que você faça aí essa sua primeira experiência nessa nova área. Então isso é factível, isso é alcançável. E quando nós falamos do nosso R, né? Do SMART, nós estamos falando de um objetivo que ele é relevante e ele precisa estar alinhado com outras metas que são importantes na sua vida. Então algo relevante. Por exemplo, você quer empreender. Então vamos falar que o seu objetivo é abrir uma confeitaria, porque isso sempre foi o seu sonho, né? De infância. Então você traz algo que é importante ao longo da construção da sua vida, que faz sentido, às vezes tem uma memória afetiva, a sua avó, a sua mãe sempre atuaram nesse ramo, você cresceu e você se identifica com essa área. Então quer dizer, aquilo tem uma relevância emocional muito grande para você. Então isso faz sentido alinhado com outros desejos que você possui. E por fim, né? Para a gente finalizar o nosso SMART, nós temos ali o T, que está relacionado a tempo. Sim, nós precisamos especificar a data de até quando nós temos prazo para atingir essa meta. Eu posso trazer o seguinte exemplo. Eu preciso desenvolver a fluência em inglês nos próximos 12 meses para que eu consiga viajar para a Inglaterra e me aplicar num programa de doutorado. Então quer dizer, você estipulou que ao longo de um período de um ano, você tem esse tempo para desenvolver essas novas técnicas e conhecimentos de uma nova língua e estar preparado para um outro objetivo. Então você definiu o seu prazo, logo você definiu o seu tempo. Então veja só, nós tivemos aí esses cinco passos do SMART, onde deixa muito claro o que você precisa fazer, como você deve fazer e até quando você precisa fazer. Então o desafio que você tem agora é estabelecer o seu SMART. Quais são os seus objetivos que você busca alcançar aí para o próximo ano de 2024. E a gente segue no próximo vídeo daí com outra ferramenta que vai auxiliar no seu planejamento de carreira. Até lá!